O brasileiro Sandy Pit, esse é o Arlington Middle 1997, prova de garipunjo, ponto de Arlington Park, Estados Unidos da América. Sandy Pit, 4 na manta, com o joque Chris McCarroll, pagando 4 por 1 ponto, Sandy Pit. Desaproximando do starting gate, o lindo alazão da cara branca, o número 4 na manta, cavalo do São José da Serra, filho do Beinurna, Sandy Dancer, Green Dancer brasileiro, Sandy Pit, vencer a produção, mas não entrou com facilidade. Entrou Sandy Pit, às vezes ele costuma fazer uma manha, hoje não, às vezes entrou com facilidade. É o recordista dessa prova, número 58, 3 quintos, o award em 1995, venceu o Arlington, o Miriam em 1995, foi o melhor tempo dessa prova até hoje, o award que está nessa prova que vai correr. O Marlin acabou de entrar no starting gate, aí ele é o recordista dessa prova, está aí o número 3, award. O award, número 3, venceu em 1995, o melhor tempo dessa prova, hoje ele corre também em 97. A meia dúzia do Alde Force, que agora dá gol do fim, entrou com facilidade. Sandy Pit no box, Marlin, era de forces, o award ainda não entrou, vem se aproximando o número 3. O número 8, perdão, na manta, o número 8 é percutante, entrou percutante. O número 3, o award, entrou com facilidade, vai chegando o número 9, na manta, para Jerry, Jerry, se aproximando, Jerry. Tudo pronto para a partida, todos alinhados, a atenção foi dada a partida pelo Arlington Million, 1997, por Arlington Park, prova de caropão, Estados Unidos da América. Marlin tomou a ponta, já tirou um corpenteiro para Gary, forçando aqui para fora, sobre ele e forte, e sobre Sandpit, ali é do forte em segundo, Sandpit em terceiro, Jerry, correndo em quarto, o Labib vai em quinto, percutante em sexto, award em sétimo, último corre, up, smile. Segue avanteando, Marlin, vai cruzando a primeira passagem, Marlin tem um corpenteiro, ele forte, corre em segundo, Sandpit em terceiro, Jerry, quebra do fora em quarto, o Labib correndo em quinto, percutante em sexto, award corre em sétimo, up, smile, na última colocação, tortilhão vai com o corpo na última colocação, vão da primeira para a segunda parte da primeira grande curva, na ponta, Marlin tem um corpenteiro, ele forte, corre em segundo, terceira colocação, vai correndo, o cavalo brasileiro Sandpit vai sendo forçado lá por fora, pelo cavalo que é o competidor, Jerry, Jerry vai tomando a terceira colocação, vão pegando a reta oposta, na ponta, Marlin, tem um corpenteiro, Jerry lá por fora, tomou segundo, e da force, correndo em terceiro, Sandpit por dentro, recolhedinho pelo seu jovem, correndo em quarto, na quinta colocação, corre Labib, a cabeça Labib do Sandpit, um corpenteiro para em sexto, percutante, sétimo, corre, award, último, corre, tortilhão, up, smile, e segue ponteando, Marlin tem cabeça levantada, Jerry corre em segunda entrada, um pedagrande curva de Arlington, milhão, 1997, prova de Corpão e pódio de Arlington Park, Estados Unidos da América, Marlin ponteiro, Jerry corre a cabeça em segundo, em terceiro, por fora, aparece o Labib, Sandpit por dentro, tem quarto, ali da force, em quinto, percutante, em sexta, award, sétimo, up, smile, ao contornar na cruz, chegando, contorno na cruz, chegando, entra na ponta, na ponta, Marlin tem cabeça, pescoço, Jerry em segundo, Sandpit, um corpenteiro, correndo em terceiro, Marlin ponteando, levantando, um corpenteiro, segunda colocação, corre, Jerry, Sandpit, em terceiro, percutante, corre, quarto, na ponta, Marlin, ele vai estirando, é mais, tem dois e três, o Sandpit tomou a segunda, avança para fora, começa a encurtar o brasileiro, da cara branca, vem tentando a primeira colocação, percutante, fora, no baixo, avançando, award, para fora, award, tomou a quarto, vai tentando a terceira, sobre, percutante, cruza na faixa, Marlin, primeiro, cruza na faixa, Marlin, o brasileiro, Sandpit, foi o segundo, percutante, award, obrigado pela terceira, terceira, percutante, quarto, award, Jerry, foi o quinto, vamos aguardar. Vitório de Macho Castanho, americano, nascido na Flórida, filho do senhor de Dancer, na Syrian Summer, por Damascus, propriedade de Michael B. Tabor, tratamento para o Devine, Lucas, Jockey, Garen, Stevens, no dourso do Marlin, tempo, dois minutos, dois e cinquenta e nove, para dois mil metros, no Ipoli, Arden Park, Estados Unidos, na América, não correu, o cavalo número sete, Tiffin, Big Heart, momento que o Marlin, tinha muitas reservas ainda, vai fugindo para o espelho, com dois e três, mas no final, a verdade é que ele terminou com o corpo, que o Sandpit descontou muito, o diário para um pouco, por exemplo, vem voando, percutante, mais aberto, voando, o Al-Od, aí cruza o disco, a vitória, portanto, do cavalo Marlin, esse filho do senhor, dança na Syrian Summer, por Damascus, um abraço a todos, o brasileiro Sandpit, correndo muito bem, figurando mais uma vez, muito bem, nas provas, mais importantes, aí, do calendário americano, na grama, vitória de Marlin, tá aí, o Ganon, Stevens, um abraço a todos, e até a próxima cita, se Deus quiser.